O curso de administração da FAEMA, reconhecido com a nota máxima do MEC, prepara você para o mercado de trabalho. A cada semestre, o acadêmico recebe o kit de livros da editora Saraiva, possibilitando aprofundar os conteúdos em casa, além de criar sua biblioteca pessoal. Diversos projetos de extensão são desenvolvidos com o objetivo de conectar os acadêmicos e comunidade e as beneficiando diretamente. Entre os projetos podemos destacar a Empresa Júnior e o Banco de Talentos. Esses são alguns dos diferenciais que o curso oferece para formar profissional destaque no mercado de trabalho.